Enxugas e vagas são os corações Tu és a resposta Jesus Enxugas e vagas são os corações Tu és a resposta Um desenho Enxugas e vagas são os corações Mas comigo e teむiei Eu Job em teatinos Emxugas e vagas são os corações Existam e vagas são os corações E aí